Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E eu semana passada que tava na minha casa, Navarro Aí começou uma discussão com o Rô, meu marido, por causa de alguma bobagem Que eu nem lembro mais o que era Só sei que no meio da discussão eu me irritei O Rô tinha dado pra mim um colar de brilhante sem presente Eu peguei o colar, arranquei do pescoço e falei FICA VOCÊ COM ESSA PORCARIA E taquei o colar na parede Não, juro Show de horror, né Aí o Rô ficou mega bravo, pegou o carro e foi embora pra São Paulo No dia seguinte a Maria empregada varrendo o chão da sala Achou o colar caído e falou Dona Sam, olha o que eu achei aqui atrás do sofá Aí eu ainda brava, virei pra ela e falei Pode ficar pra você com essa porcaria Pra que, né No mesmo dia o Rô voltou pra Barô A gente fez as pazes, pararam Aí no fim do dia o pessoal da portaria do condomínio liga pra casa O Rô atende o telefone Era o chefe de segurança falando que tinham achado um colar de brilhantes dentro da bolsa da empregada Na revista de funcionários na saída do condomínio Eu falei, ferrona E agora? Não, o que eu faço? Assumo pro Rô que foi eu que dei o colar pra Maria E eu dou uma de João sem braço e deixo ela se ferrar Não, calma Não acusei a Maria de roubo, tá? Assumi pro Rô que tinha sido eu que tinha dado o colar Falei que tava arrependido E ensinei uma cena de choro Fingi um desmaio E deixei o Rô resolver tudo Ah, parece uma louca, né Não, sério Aí o Rô, pra não expor a briga do casal no condomínio Pegou o colar de volta Falou que não ia prestar queixas Mas acabou despedindo a coitada da Maria Mas eu nem posso falar Que que a fulana tinha que achar o colar Justo quando ainda tava brava, me fala Ninguém mandou achar a coisa errada na hora errada, concorda? Não é minha culpa Sandra, meu nome é Sandra